O que é o sonho? Espero que algo aconteça, a desejar a minha raiva e a viver as emoções, a desejar o que não tive agarrado às tentações. E quando as nuvens partirem, o céu azul ficará. E quando as travas se abrirem, vais ver que o sol brilhará. Eu não sou o único, não sou o único a olhar o céu. Eu não sou o único, não sou o único a olhar o céu. Pensas que eu sou um caso isolado? Não sou o único a olhar o céu. É ouvir uns conselhos dos outros e sembrar, cair nos buracos. A desejar o que não tive agarrado ao que não tento. Não, não sou o único, não sou o único a olhar o céu. E quando as nuvens partirem, o céu azul ficará. E quando as travas se abrirem, vais ver que o sol brilhará. Vais ver que o sol brilhará. Eu não sou o único, não sou o único a olhar o céu. Eu não sou o único, eu não sou o único a olhar o céu. Eu não sou o único, eu não sou o único a olhar o céu. Eu não sou o único a olhar o céu.